É que a gente já até namora Só você não sabe, mas isso não importa O importante é que eu quero você O importante é que eu tô querendo você Minha obsessão, sei que é ilusão Mas não esquece de você, não Minha obsessão, sei que é ilusão Baby, faz tempo que eu insisto Quero um love contigo Larga ela então e vem ficar comigo Faz tempo que eu insisto Quero um love contigo Não me diz então é Lovezinho ou não, lovezinho ou não É só dizer sim, sim ou não, sim ou não Lovezinho ou não, lovezinho ou não É só dizer sim, sim ou não, sim ou não É que a gente já até namora Só você não sabe, mas isso não importa O importante é que eu quero você O importante é que eu tô querendo você Minha obsessão, sei que é ilusão Mas não esquece de você, não Minha obsessão, sei que é ilusão Baby, faz tempo que eu insisto Quero um love contigo Larga ela então e vem ficar comigo Faz tempo que eu insisto Quero um love contigo Não me diz então é Lovezinho ou não, lovezinho ou não É só dizer sim, sim ou não, sim ou não Lovezinho ou não, lovezinho ou não É só dizer sim, sim ou não, sim ou não Lovezinho ou não, sim ou não, sim ou não Lovezinho ou não, sim ou não, sim ou não